As queimadas tão frequentes com o tempo seco também tem colaborado para a ocorrência de apagões aqui na região. A queda de energia provocada por queimadas que atingiram a rede elétrica aumentou 80% em cidades com cobertura da CPFL paulista. Apagões podem ter diversas causas, tanto em relação à falta de energia quanto a falhas em sua transmissão. A ameaça de blackout em Aracatuba levantou a bandeira da preocupação. O número de apagões provocados por queimadas que atingiram a rede elétrica cresceu 80%. Uma das principais causas de focos de incêndio é o lançamento de bitucas de cigarro. E essa atitude inconsequente é o estopim para que o fogo se alastre rapidamente, ainda mais em um tempo tão seco. E quando o fogo atinge os cabos elétricos, causa desligamento e grandes prejuízos para a população. Um incêndio ou uma queimada mal controlada pode causar de pequenos blackouts a grandes desligamentos. A CPFL, concessionária responsável pela distribuição de energia em grande parte do interior paulista, que atende 234 municípios, registrou 427 casos de falta de energia provocada por queimadas entre janeiro a julho deste ano, deixando mais de 160 mil pessoas no escuro por quase 2.135 horas. É quase uma cidade inteira sem energia elétrica por três meses. Nós tivemos recentemente um incêndio próximo a Marechal Rondon, aqui pertinho de Araçatube, numa fazenda, onde provavelmente, como é uma rodovia, uma bituca de cigarro pode ter ocasionado esse incêndio. Isso transcorreu de forma incontrolável. Teve corpo de bombeiros e a CPFL teve ação em verificação da sua rede. A partir do momento que o incêndio atinge a rede de energia elétrica, ele pode estar derrubando cabos de energia e também somente com o calor isso provoca um curto-circuito entre as fases, que faz a falta de energia em todo o sistema. Na região de Araçatuba, foram registradas 10 interrupções de energia por queimadas no primeiro semestre do ano passado. Este ano, o número saltou para 39, um aumento de quase 300%. O Reinaldo já passou por um apagão desses e teve prejuízos. Foi um dia que eu cheguei, era umas 6,5 em casa e já estava sem energia já. Aí demorou mais ou menos umas duas horas para voltar. Aí foi um transtorno danado. Quais são os prejuízos que você pegou, que você sofreu? Perdeu comida, perdeu alguma coisa? Perdeu. Perdeu comida. Para evitar que as queimadas coloquem em risco a vida da população e o fornecimento de energia, a CPFL divulga algumas dicas de segurança. Um dos pontos principais é essa questão de jogar lixos orgânicos próximo à rede de energia e também a questão da limpeza dos terrenos, para ter cuidado, fazer aceiro nas propriedades, para quando ocorrer incêndio não atingir totalmente a propriedade e a rede elétrica. E a gente incentiva a população a se prevenir. Por quê? Somente com prevenção, com educação, é que nós vamos evitar esses incêndios. Então, vamos lá.